Música Só queria ter o seu abraço, pra ver seu desfaço Essa falta de você, eu dei trancar Sentir o gosto do seu lábio, entra no compasso E o seu coração bater, olhar os seus olhos e dizer Sem você, não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se vai sol ou vai chover Eu achei que tava certo, fui ligado, o tempo deve tá pesado Fica longe de você, pro escuro fica claro Só só me acompanhando, só a gente fica junto Eu não estou reparado, eu só existo sem todo o seu lado Se for do seu lado Eu só queria ter o seu abraço Pra ver seu desfaço Essa falta de você, eu dei trancar Sentir o gosto do seu lábio, entra no compasso E o seu coração bater, olhar os seus olhos e dizer Sem você, não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se vai sol ou vai chover Eu achei que tava certo, fui ligado, o tempo deve tá pesado Fica longe de você, pro escuro fica claro Só me acompanhando, só a gente fica junto Eu só existo sem todo o seu lado Sem você, não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se vai sol ou vai chover Eu achei que tava certo, fui ligado, o tempo deve tá pesado Fica longe de você, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover Eu sou escuro, não importa se é doce ou vai chover